O estado clínico do presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago, internado no banco de urgência do Hospital Agostinho Neto, continua crítico e sob vigilância apertada de uma equipa multidisciplinar. Esta tarde, o primeiro-ministro Ulisses Correio Silva esteve no Hospital Agostinho Neto para inteirar-se da situação do Edil santacatarinense, mas, segundo informações avançadas pelo diretor clínico do hospital, tudo continua na mesma. Entretanto, a presidência da Câmara Municipal de Santa Catarina é assumida a partir de hoje pela vereadora Jacira Monteiro. Resta saber se a presidente substituta vai seguir a agenda de Beto Alves ou se irá seguir uma via própria, sendo certo que cabe à Assembleia Municipal aprovar a profissionalização total ou parcial dos vereadores. Uma sessão extraordinária já está convocada para os dias 6 e 7 de janeiro.